Os Garotos do Piseiro Ei gatinha lá que chega e vem pra cá Os Garotos do Piseiro você pode rebolar Ei gatinha lá que quebra o popozão que está cantando Sim, só não pare não Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando, tocando swing Em cima do palco vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando, tocando e swingando Eu em cima do palco tô dançando e rebolando Ela que quebra, 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 mulherada Que a gente tá cantando, não é pra ficar parada Ela que quebra, 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 quebra o popozão Que essa gente tá cantando, não sei, só não bate não Ela que quebra, 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 mulherada Que a gente tá cantando, não é pra ficar parada Ela que quebra, 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 quebra o popozão Vem dançar meu chate, vem dançar no batidão Ei gatinha lá que chega e vem tá calcado, tudo pincel E você pode rebolar Ei gatinha lá que quebra o popozão Que a estrela tá cantando, sim, só não pare não Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando, tocando e swingando Eu em cima do palco tô dançando e rebolando Olha que quebra, 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 mulherada Que a gente tá cantando, não é pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra o popozão Que a gente tá cantando, sem o som no batidão Olha que quebra, 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 mulherada Que a gente tá cantando, não é pra ficar parado Olha que quebra, 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 quebra o popozão Venho dançar meu chote e venho dançar no batidão Os garotos do piseiro Quando você me conheceu era desse jeito Eu fariava noite e dia dormia no cabaré Agora que casou comigo eu te sinto a mentira besta Meu bem eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem deixe de besteira por favor me deixe em paz Vou falar coisa assim não cala vou que agora Pega as malas e vou embora e não volto nunca mais Desmantela eu sou raparieiro Não sou de farrear não tenho pena de dinheiro Mulher a pra mim adora meu pote é pra moer Vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantela eu sou raparieiro Não sou de pagar não tenho pena de dinheiro Mulher a pra mim adora meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Quando você me conheceu era desse jeito Eu fariava noite e dia dormia no cabaré Agora que casou comigo eu te sinto a mentira besta Meu bem eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem deixe de besteira por favor me deixe em paz Vou falar coisa assim não cala vou que agora Pega as malas e vou embora e não volto nunca mais Desmantela eu sou raparieiro Não sou de farrear não tenho pena de dinheiro Mulher a pra mim adora meu pote é pra moer Vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantela eu sou raparieiro Não sou de farrear não tenho pena de dinheiro Mulher a pra mim adora meu pote é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantela eu sou raparieiro Os garotos do piseiro Ai, quem diria hein Rony, nós de SW4 papai, as meninas tá chegando Tem uma vaguinha pro guitarrista, tem? Eu sou de Rai Lox, em SW4 Sou raparieirinho, sou o rei, desculpa Eu sou de Rai Lox, em SW4 Sou raparieirinho, sou o rei, desculpa Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca Ao som do meu paredão, eu fico com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca Ao som do meu paredão, eu fico com o dedo na boca E hoje à noite eu vou sair com a sofinha Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje à noite eu vou sair com a sofinha Valesca Vou chegar causando no SW4 Vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Vai sentando, vai, vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse eu tô de Rai Lox, em SW4 Sou raparieirinho, sou o rei, desculpa Eu disse eu tô de Rai Lox, em SW4 Sou raparieirinho, sou o rei, desculpa Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca Ao som do meu paredão, eu fico com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca Ao som do meu paredão, eu fico com o dedo na boca E hoje à noite eu vou sair com a sofinha Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje à noite eu vou sair com a sofinha Valesca Vou chegar causando no SW4 Você vai sentando, vai, vai senta devagarinho Vai sentando, vai, vai sentando, vai Senta devagarinho, senta no banco de trás Vai sentando, vai, vai sentando, vai Senta bem devagarinho, senta no banco de trás Os garotos do piseiro, no chote pisadão Gostar na rosa é bom demais, sonfoneiro Quando toca a galera anima mais Gostar na rosa é só se chamego, sonfoneiro Quando toca todo mundo�이當 biseiro Gostar na rosa é bom demais, sonfoneiro Quando toca a galera anima mais Gostar na rosa é só se chamego, sonfoneiro Quando toca todo mundo�이當 biseiro Itap biseiro, que é bem maneiro Tudo dessambo, é vontade de E tá piseiro, pra lá de bom, quando nos toca todo mundo acha bom E tá piseiro, que é bem maneiro, todo dançando na ponta do dedo E tá piseiro, pra lá de bom, quando nos toca todo mundo acha bom Tá todo mundo dançando, só alegria, tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo, porque depois de nós é nós de novo Tá todo mundo dançando, só alegria, tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo, porque depois de nós é nós de novo E tá piseiro, que é bem maneiro E tá piseiro, pra lá de bom, quando nos toca todo mundo acha bom E tá piseiro, que é bem maneiro, todo dançando na ponta do dedo E tá piseiro, pra lá de bom, quando nos toca todo mundo acha bom Tá todo mundo dançando, só alegria, tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo, porque depois de nós é nós de novo Tá todo mundo dançando, só alegria, tenho certeza que essa festa vai até amanhecer o dia Tamo chegando, trazendo alegria pro povo, porque depois de nós é nós de novo Os garotos do piseiro A dança da latinha, todo mundo vai fazer Ponte a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha, todo mundo pede pise Tem a latinha na mão e a galera é o que? Ó no copo, ó no copo Olha que a dança da latinha, todo mundo vai fazer Ponte a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha, todo mundo pede pise Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, treme, treme Tá sem dançar até o chão Amassando uma latinha No meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena Ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum Da latinha de escola e também de rede E amassando, amassando Amassando a latinha E deu-se morena E disse que calor A dança da latinha, todo mundo vai fazer Ponte a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha, todo mundo pede pise Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, treme, treme Tá sem dançar até o chão Amassando uma latinha No meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E deu-se morena Ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum Da latinha de escola e também de rede E amassando, amassando Amassando a latinha E deu-se morena E disse que calor Os garotos do piseiro E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esnobando sedução Dançando a sua revolta E espargou de no paredão Venha, venha, menininha Tô aqui Do jeito que cês gostam Vai pro paredão, vem E olha ela E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esnobando sedução Dançando o som do Ketle Pra curtir no paredão E olha ela E olha ela Minha papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando o sedução Dançando o som na revolta Pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dançando o sol Na révolta o pacote em um parede no bato Só assim, é Na bato, no bato, no bato E é na bato, no bato, no bato E olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmolvando sedução, dançando o som no kettle, pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmolvando sedução, dançando o som na revolta, curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, dançando o som na revolta, curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Os garotos do piseiro Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque de botamina pra suar Vai moleque doido, vai moleque de botamina pra suar Agora encaixa, agora encaixa Pega menina em cima e me arrote, me arrote em baixo Olha moleque doido, no meio do povo, joga em cima e joga embaixo Esse é moleque doido, esse é moleque doido Vai moleque doido, vai moleque de botamina pra suar Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido de botamina pra roxar Agora encaixa, moleque, agora encaixa Agora encaixa, agora encaixa Agora encaixa, moleque, agora encaixa Pega ela de jeito da roxar e me arrote em baixo Todo moleque doido, quando chega é um regaço Pega menina em cima e me arrote, me arrote em baixo Olha moleque doido, no meio do povo, joga em cima e joga embaixo Esse é moleque doido Olha moleque doido, no meio do povo, joga em cima e joga embaixo Esse é moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque de botamina pra suar E pra muleque doio, e pra muleque doio, e pra muleque doio de botamina pra roxar Agora em casa, mulequinha, agora em casa Agora em casa, agora em casa Agora em casa, mulequinha, agora em casa Pega lá de rio da roxinha, dime a roxinha Agora em casa, mulequinha, agora em casa Agora em casa, agora em casa Agora em casa, mulequinha, agora em casa Pega lá de rio da roxinha, dime a roxinha Os garotos do piseiro No chote pisa Se besta, Trey Só ver o que? Só o chiado da chinela Pode tocar no paredão de hoje Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber Rola que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão de hoje Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber Rola que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regolei meu paredão, já testei o meu gravão, já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira, vim que toma gelada Eu já liguei para as meninas no posto de gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta, a mala, a porta, o groto do piseira que ninguém fica parado Eu vou abrir o porta, a mala, a porta, a sonsão de novo aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão e hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no cabaré que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Puxa, puxa, macho o pé Pode tocar no paredão de dois Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Rola aqui hoje a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão de dois Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Rola aqui hoje a sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E que toma gelada Eu já liguei para as meninas no posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta, malapata, os rotos do piseira Que ninguém fica parado Eu vou abrir o porta, malapata Somzão de novo aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão de dois Eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no cabaret que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Os garotos do piseira Ora se apaixona meu irmão Esse é os garotos do piseiro Apaixonando você De repente você volta me falando coisas Não acredito, você está tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que está correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração, o meu coração Agora é você que está correndo atrás Saia da minha vida, eu não te quero mais E eu não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração, o meu coração De repente você volta me falando coisas Não acredito, você está tentando me enganar de novo Não insista, esse lance não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que está correndo atrás Não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou Deixou cicatrizes, mas depois curou O meu coração, o meu coração Os garotos do Piseiro Alô Januário Estúdio Tropical Music Tamo junto, meu irmão Tô com as beguete Tô usando as beguete Tô usando as beguete Tô usando as beguete Tô usando o de carro Não vem curtindo com as beguete As beguete Tô bonitinho pra habitar E eu Tô bonitinho pra zarar As beguete Tô bonitinho pra danar E eu Tô bonitinho pra lhe pegar E a mulherada Tá bonito que lasqueira E eu aqui Sorteiro Então não vou beira E é os Jocs em cais Saem dessa Fica sozinho Ou coisa muito amuleta E eu Tô com as beguete E eu Do goed曾 Asbeguete As perguete Doidinho pra biritar E eu doidinho pra azarar As periqués tão bonitinho pra danar E eu doidinho pra lhe pegar E a mulherada tá bonito que lasqueira E eu aqui solteiro então não vou beira E é os grotes em casa e saem dessa Fica sozinho ou coisa ruim da molesta E é os grotes em casa e saem dessa Fica sozinho ou coisa ruim da molesta E é o que é Eu pego, pego, tô assim Eu pego, pego, tô assim Olha aqui da bobeira eu já meto chave aqui Eu pego, pego, tô assim Eu pego, pego, tô assim Quer dar bem com a mulherada? Então vem colar em mim Ô Rony Se você quer dar bem com a mulherada? Então cola em mim, meu irmão Que tamo junto e misturado É isso aí, Kevinho Acho que vou colar contigo, viu, padrão? Os garotos com a mulherada? Os garotos com piseiro Eu pego, 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 tô assim Eu pego, 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 tô assim Moleque da bobeira eu já meto chave aqui Mas pego, pego, tô assim Eu pego, pego, tô assim Quer dar bem com a mulherada? Então vem colar em mim Eu pego, pego, tô assim Maleque da bobeira eu já meto chave aqui Eu pego, pego, tô assim Eu pego, pego, eu tô assim Que eu tô vindo com a mulher, até eu tô vindo com a lara em mim Eu vivo no corró, sofreba, sou cachaceiro Que gosto de mulher, então eu sou raparigueiro Que pego a morena, olhando pra lourinha Que pico com a coroa, azarando as patinhas Sou um playboy da marra, não limpo a magaseira Quero curtir a vida, fazendo o que tem A curtição sem boa, pra mim tem que ser assim Parra, casa sem mulher, e também meu forrózinho Eu pego, pego, eu tô assim, mas pego, pego, eu tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Mas pego, pego, eu tô assim, pego, pego, eu tô assim Quero vindo com a mulherada, então vem com a lara em mim Eu pego, pego, eu tô assim, eu pego, pego, eu tô assim Moleque da bobeira, eu já me deixava aqui Eu pego, pego, eu tô assim, eu pego, pego, eu tô assim Que eu vindo com a mulherada, então vem com a lara em mim Os garotos do piseiro Olha, chegou o fim de semana, revisei minha maroca Já tratei nos canalos e a trela e o rebota Liguei pro bar de esteira, deu sem a tréia arrumada Amanhã lá do cedinho, nosso rumo é baquejada Comprei uma bota nova, um vapor e uma cela Mandei gravar o nome da minha pilha na pedela Com a camisa na moda, uma calça apertada Sou paquete, ele estilou, tô pronto pra vaquejada A mulher lá de casa só vive no pé de guerra Quando eu escolhi entre a vaquejada e ela Não precisa perguntar como foi o resultado O Kevli tá solteiro, tá lendo e desmantelado As quatro coisas na vida que não troco por nada Garot no cavalo e vaqueiro é correr por na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar As quatro coisas na vida que não troco por nada Garot no cavalo e vaqueiro é correr por na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar Eu só dentro de correr boi o dia que Deus me levar A vaquejada tá na minha vez, arroi, tecla Chegou o fim de semana, revisei minha maroca Que já tratei nos camalos e atrelei o rebote Liguei pro baristeira, deixei entrar e arrumava Amanhã logo cedinho, nosso rumo é vaquejada Comprei uma bota nova, um fator e uma cela Mandei gravar o nome da minha filha na piguela Com a camisa da moda, uma casa apertada Sou aquele estiloto, pronto pra vaquejada A mulher lá de casa só vive no pé de guerra Quando eu escolhi entre a vaquejada e ela Não precisa perguntar como foi o resultado O que é vindo pra solteiro, tá lendo desmantelado As copo coisa na vida que não troco nada Garouca, vale, vaqueira e correboi na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar As copo coisa na vida que não troco nada Garouca, vale, vaqueira e correboi na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só dentro de correr boi o dia que Deus me levar Os garotos do que ser Querido, quero que você me liga Você não briga antes de explicar Tô todo errado, você me castiga Queima de hostiga, faz homem chorar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora é carinhoso pra amar Pocô, boteco, bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo dose sem parar Chamou gassom pra poder desabafar Eu me pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na porta do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora é carinhoso pra amar Pocô, boteco, bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo dose sem parar Chamou gassom pra poder desabafar Eu me pinga na cara até o dia clarear Chamou gassom pra poder desabafar Eu me pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na portada do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tem vergonha não Dizem que homem que chora que se abata o coração Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Dizem que homem que chora é carinhoso pra amar Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Eu bebo e choro e não tem vergonha de falar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus, o que está acontecendo? Você está tão diferente, mudou completamente, já não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo O que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo O que aconteceu contigo, que já não quer mais nada comigo E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia, muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança última que morre Sei que você vai voltar Como um pássaro, um outro ninho E vejo o que está aventurando Isso vai acabar passando Não deita em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braços abertos pra você E basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder De novo E basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia E eu aqui nessa agonia Muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha move Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança última que morre Sei que você vai voltar Como um pássaro, um outro ninho E vejo o que está aventurando Isso vai acabar passando Isso vai acabar passando Também tem cama de espinho Quem te quer estar aqui Quem te quer estar aqui De braços abertos pra você E basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder 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 E você pode me perder